Gabutinho matou todinho. Gabutinho na pistola. Meu Deus, tá rolando muito tiroteio na frente. Vamos tentar pegar agora. O Patinho já entrou. Não achou ninguém. Ó, pode usar, hein? Pode usar a arma do Tashanka? Pode. Vai, 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 Patinho. Usa a arma do Tashanka, velho. Ih, caceta. Seria animal, cara. Ia ser animal, mas não pensou nisso. Estão tentando dar a volta pra pegar. Mais uma facada do Patinho agora, hein? Patinho mandando. Mas o Harden matou o Jabuti, hein? Sim, pegou pelas costas. O Patinho não viu ele ainda. Ele tá deitado. Vamos lá! Vamos lá! E agora? Vai, Tashou! Caraca! Caraca! Sensacional! Nossa Senhora! Gente, Tashanka, 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 cara. Tashanka, Tashanka. Com estilo. Galera, 5x0. 5x0. Vitória perfeita dos Batatões. Lavada. É de passar por baixo da mesa, cara. É de se esconder. Vamos observar.